Olá, sejam bem-vindos aos dias da bricolagem del Roi Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje estou na companhia do Sérgio Dalla Pajarita, que nos vai assinar a utilizar resina epóxi para embelezarmos os móveis lá de casa. Sérgio, bem-vindo e obrigada por estares aqui connosco hoje. Obrigado Marta, é um prazer poder estar aqui e apresentar um bocadinho do nosso produto e falarmos um bocadinho dele, das características, de como é que o podemos usar e quais são as melhores condições para usarmos. Sérgio, já agora, o que é que é a resina epóxi? Nós podemos dizer que a resina epóxi é um berniz incolor de componente, como podes ver aqui pela embalagem, tem o componente A e o componente B, sendo que o componente B é um lindo endurecedor. Quando misturado na proporção de 2x1, conseguimos um acabamento final muito brilhante, cristalino e de elevada dureza. Tem uma infinidade de aplicações e é multi-superfícies. Se quisermos utilizar o produto por completo, basta misturar o conteúdo das duas embalagens e temos a mistura perfeita. No caso é sempre, se não quisermos utilizar ou se não precisamos utilizar, porque há um conselho que dou, tentem utilizar sempre a quantidade que vão usar. Tudo que seja sobre é desperdício, porque ao fim de 15, 20 minutos o produto começa a endurecer e resulta em perdas. Ok, Sérgio, já escolhemos, neste caso, a peça que vamos utilizar para embalizar com a resina epóxi, mas quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa peça? Neste caso, temos aqui um tampo de uma mesa que lhe vamos dar uma nova vida. O importante, neste caso, é ter limpa e desencordurada. E já que, neste caso, vamos utilizar uma das técnicas de aplicar a resina vai ser verter. Basicamente, nós vamos fazer a mistura e verter para aqui, com bem que a superfície onde está esteja nivelada, a resina é autonivelante, com bem que esteja nivelado, que é para a resina espalhar igual, uniforme, por toda a superfície. De igual forma, sobre a peça que nós temos. Exatamente. Ok, neste momento, nós temos aqui algum paninho para limpar a nossa peça. Sim, podemos passar aqui para tirar alguma poeira que esteja aqui. Ok, preparamos a peça. A partir daí, temos... Eu vou colocá-la aqui de lado para nós conseguirmos fazer, então, a nossa mistura. Podemos fazer num recipiente qualquer? Podemos utilizar vários tipos de recipientes. No caso, tem que ter atenção que, depois de se utilizar, ou se limpava logo, ou então o recipiente a utilizar é para deitar fora. Por isso, no caso, nós vamos utilizar um fundo de garrafa, é um aproveitamento. Depois, a partir daqui, o mais importante é a mistura. A mistura tem que ser feita sempre de dois por um. O ideal, nós podemos utilizar uma balança de casa, de precisão, colocar e juntar as duas situações. Ou então, podemos colocar na embalagem, fazemos uma medição. No caso, podemos medir aqui. Vou pedir aqui a tua ajuda. Espera. Nós podemos colocar aqui. Portanto, com a ajuda de uma caneta, fazemos a marcação com uma dente amétrica. Exatamente, fazemos a marcação. Por exemplo, neste caso, vamos utilizar seis e colocamos metade nove do endurecedor. Ok. Pronto. Primeira situação, vamos abrir. Vamos. Portanto, nesta embalagem, utilizamos duas destas, certo? Nesta embalagem, vamos utilizar uma parte desta e metade do endurecedor. Então, podemos utilizar outra lata para esta. Exatamente. Eu vou já colocar ali, eu estou abrindo. Assim, quando abrires uma, eu começo já a misturar e depois tu fazes esta. Muito bem. Ora, aqui está. Para abrir a lata, utilizamos um... Abre-latas. Neste caso, vamos utilizar uma chá de fendas. Dá perfeitamente o efeito. Ok. Não há qualquer problema se entrar as mãos em contacto com o produto. Vai-te ficar um bocado gajoso, mas... Facilmente sai com água. Não há banato. Água, sabão e sai. É só misturar aqui para dentro? É só misturar. Tens aqui a marquinha. Utilizas, podes virar a resina já até à marca. Até à primeira marca, certo? Exatamente. Enquanto eu vou abrindo aqui isto. Enquanto chegares à primeira marca, paras. Está feito. Ok. Agora, colocas o endurecedor. Até à segunda marca, correto? Exatamente. É uma forma prática de se fazer a mistura. Muito bem. Não é muita a diferença, mas os tons são diferentes de um e do outro. Ok? Muito importante. E aqui sim, aqui sim acontecem erros, porque das duas ou mexem muito ou não fazem a mistura correta e depois os acabamentos não são o que os esperado e cria algumas ilusões e frustrações. Porque se nós não misturarmos corretamente todo o produto, aquela dureza que nós queremos no produto final não acontece e às vezes pode ficar com um aspecto um bocado... Qual é a melhor forma de mexer, Sérgio? Olha, no mínimo dois minutos, aqui nesta tarefa. Mais depressa, mais se mudar, até sentir-nos... De forma constante, não convém que seja muito rápida, porque depois pode começar a criar muitas boalhas de ar. Ok. E não é o suposto. Sim, ela tem uma característica que as boalhas de ar, quando aparecem, a nossa resina faz com que elas venham à superfície e desapareçam. No entanto, se mexermos demasiado, pode acontecer. Se, por acaso, ao fazermos o trabalho, temos muitas bolhas de ar, podemos utilizar calor, uma fonte de calor, para fazer com que o ar suba e desapareça a bolha. Ou então, até com o próprio alfinetezinho, vamos lá e furamos as bolhas. Creio que o produto já está uniforme. É uma questão de o vertermos para o tampo que nós queremos fazer. Neste caso, vamos verter. Vamos trazer para aqui o tampo. E, Marta, podes verter à vontade. Tu vais ver como é que o produto vai se espalhando. Posso verter, de certeza? Podes verter. Posso? Podes verter à vontade. No meio, convém ir espalhando. Não, não. Podes verter onde estiveres e ele vai se espalhando. Alto a nível sozinho, não é? Exatamente, ele vai se espalhando. Ele tem aqui algumas bolhinhas. Estas bolhas de ar têm tendência a desaparecer. Nós vamos fazer com umas folhas, mas podíamos, por exemplo, pintar o fundo, fazer um efeito murmuriado com o Puring. Pintar o fundo, pôr um fototransfer, seja o que for, e depois cobrir com a resina. Pronto, vamos agora verter a segunda. Temos aqui o produto. Como podes reparar, não fizemos nada. Ele já está praticamente nivelado. Uhum, muito bem. E agora, o que é que nós podemos começar a fazer? Vamos decorar com o quê? Vamos decorar com umas folhas secas. Mas podíamos decorar com o... Com o que tu quiseres. Com o que nós quisermos, não é? Exatamente. Neste caso, temos aqui umas folhas e, se reparar, elas têm alguma dimensão. Vamos amassá-las um bocadinho, mas o efeito é mesmo esse. É para lhe dar camada e, com a dimensão, depois dar um efeito um bocadinho de 3D. Ok. E a ideia é esta. Aqui é a... Pode-se utilizar a espátula para ir mergulhando o produto, a folha. Vão ficar aqui algumas peças, algumas partes em que se vão ficar à superfície. Nós vamos deixar secar e depois aplicarmos uma segunda e, então, ficará tudo uniforme. Fica tudo certinho. Fica mesmo com o efeito de vidro. Efeito de vidro, exatamente. E foi uma peça personalizada por nós. Por nós. Se quisesses colocar aqui mais alguma camada, podes. Se ficar com riscos, podemos fazer, então, o polimento. Exatamente. Uma pergunta que colocam muito quando falamos em camadas. Qual é o máximo da espessura que se pode utilizar? Eu aconselho sempre o máximo de centímetro em centímetro. Depois podemos fazer um, dois, três, quatro, cinco centímetros para cima. Mas ir fazendo. Sobretudo, mas ir fazendo. Dar a primeira camada de um centímetro, deixar secar, segunda de um centímetro. Podes ver na lateral que não se vai ver as uniões entre camadas. Sérgio, obrigada. Obrigada por todas as explicações e por teres trazido esta peça tão única. Obrigada a vocês que nos estiveram a acompanhar neste vídeo. Esperemos que se tenham sentido inspirados e que façam muitos projetos agora nas vossas casas com este produto que tivemos a falar da resina epóxi. Já sabem, este produto podem encontrar nas nossas lojas ou no nosso site é leroamerlan.pt. Esta lata que nós mostramos tem 750 ml, mas também conseguem encontrar com 1,5 litro. Obrigada, continuem a acompanhar-nos nos dias da Bricolage e até à próxima.